Eu escolhi uma roupa que ele tenha escolhido. E ai qual escolher? Tô querendo ir com a do meio ali ó. Acho que eu vou com essa do meio mesmo. Preta. Vai tá meio barrigudinha essa aqui, essa aqui tá mais... É, vou com essa aqui. Pronto, ficou legal. O que você está usando? Searmou a caixa em criação. A vestiagem satisfa a criação? Sim. Um pedido e um pedaço no meu lado... Isso me satisfa. Mas muito bem, quando eu estava no guarda. Sim. Sim? É a mesma coisa. Então, o que agora? Não precisa. O senhor complexo é muito lento. O senhor está em frente ao líder do norte e do sul. Eu devo confirmar que ele sabe como bow. Eu não sou um boar. Eu sei como bow. Por favor, demonstra. O senhor, é como você pode bow para o chão na rua. Não para o imperador de Nilfgaard. Por favor, veja. Eu não li. Eu não li. O braço estendido. A mão em cima. A cabeça em cima. A cabeça em cima. O senhor vai cantar. É essa aqui. A cabeça em cima. 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 Não pode compartilhar sua disposição. A sua majestade vai suficitar. Falando lento, claramente e com respeito. A cabeça em cima. Pessoal, vou dar uma pausa aqui então. A gente vai voltar amanhã com mais Witcher 3. Estou curtindo para caramba o jogo. Muito legal mesmo. Os combates não são fáceis. Isso já é da série. Você tem que pensar um pouco. Eu tenho que voltar depois. E ver como é mundo aberto. Dá para voltar depois para destruir aqueles ninhos. De Gull. Vou fazer isso depois. E não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. No nosso Twitch. Para acompanhar aí os nossos gameplays. E se inscrever também no nosso canal no YouTube. E na nossa fanpage lá no Facebook. E visitar o nosso site também. www.opiniounerd.com Então. Amanhã a gente volta com mais Witcher 3. Um abraço galera. Até mais. Boa noite aí para quem fica. Bom acompanhamento aí para quem está nos assistindo a jogar aí. Vendo meus nubices aqui quando estou jogando. Mas é isso aí. Então. Depois a gente volta com mais Witcher 3. Até mais galera. Obrigado aí por todos que acompanharam também né. Obrigado para os nossos novos inscritos aí no canal. Novos seguidores no canal. E até mais.